Agora vai, agora vai de joelho, agora subiu, levantou, a outra foi de joelho e foi, maluco, caralho, caraca, depois de meia hora esperando, ó, caraca, foi all the way, all the way, até o final, ó, essa aqui tomou uma vaca, tadinha, ao invés de ela ir reta, ela já, ela foi para a esquerda, ela tem que dropar, depois ela virar a prancha, principalmente o pranchão, tu tem que descer para depois tu virar, ela desceu virando, tá ligado? Ela tinha que dropar para depois virar. Ah, mas vale a intenção, ó o albatroso aqui, ó, veio até aqui, ó o albatroso, ó, ó, não tem alve não, mas o albatroso ele vê tudo de cima, tudo, tudo, inclusive peixe grande ele consegue ver, né? Ah, mais um, mais um, mais um, agora, ó, ó, o cara que ganhou coisa do buriquinho, não foi, essa foi, a mina, a mina e o moleque foi, a mina foi rabiada pelo moleque, ó lá, ó lá, ó lá, foi rabiada. O moleque quase puxou a cordinha, foi interferência na onda, hein? Ela, ela subiu primeiro, ele veio na interferência, puxou a cordinha, mas ela conseguiu ir. Falou, subscreva aí, compartilhe, vou nessa, até mais, ó o albatroso. Dá para ver o albatroso? Olha ele aí, ó. É o dragão do Game of Thrones, mano, é o albatroso. Sempre com nós, mano, ó. Caralho, esse tá grandão, mano, tá gordo, gordo não, tá barrigudo, sei lá. Tá meio barrigudo, velho. Ih, sou eu, ó lá, ela quer... Eu vou filmar ela, vai, 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 vai reto, vai reto aí, ó, agora levanta. Deixa aí, valeu, valeu, parabéns, já tá ótimo. Levantou, pô, tá ótimo, cara. Aí depois que ela vira, né, quando ela dropa, quando ela dropa embaixo, ela dropou, aí ela vai tentar virar para ir para lá, entendeu? Por isso que é bom a onda aberta, né, aquela onda que abre para o lado, assim, ela vem, principalmente o vento, vem o terral, né, o maral, aliás. O terral, perdão. Aí faz com que a onda fique um pouquinho mais aberta. Ela consegue ir, entendeu? Mas tá bom, pô. Subiu, tá bom, mano. O tamanho de onda que tá hoje... Agora, agora, agora é texto. Texto e capítulo, falta capítulo. Eu vou ver vídeo, né, vou ver vídeo, eu vou ver vídeo, eu vou transcrever o que o cara falou, transcrever. Crise financeira, crise econômica financeira. Vou pegar o nome do cara, qual foi o vídeo, eu vou citar ele. Não tem erro, não tem erro. Não tem erro, não tem erro, mano. Olha aí, obrigado aí, hein. Valeu, amigo Dental aí, ó. Fechei o plano, 700 pontos, vou. Já vou agendar hoje, mano. Restauração, coroa, estética. De metálica, né, não é porcelana. Tem porcelana, resina. A minha estrutura é metálica. E já era, mano. A de resina é dois pau, cara. Não dá pra falar dois pau. Dois mil, né. Ou parcela em duzentos. Duzentos reais. Aí não dá, mano. Aí, por exemplo, o planejamento já era. Ainda bem que tem pis e tem férias. Se der até lá férias, né. Tem pis, se Deus quiser. Olha aí, subscreva aí. Vou deixar a bateria acabar. Vou ficar gravando aqui. Olha aí, isso não tem que ver, mano. Tá foda. Eu comprei a 6.2 porque eu não quero aí. Melhor, não tem dinheiro. Se eu comprar a 6.2, 6.0. É importante. Tu lê e se o fato. Aí eu lê e lê e lê e lê e lê. Aí tu vai lê, cara. Guta desculptagem.